Um caso triste que foi registrado em Franca e que nós noticiamos no Jataia 23 e agora a continuidade, claro, o acompanhamento dessa informação. Já pode colocar as imagens na tela. A criança de um ano e cinco meses que morreu após dar entrada no pronto-socorro infantil foi vítima de desidratação. É o que aponta o laudo encaminhado para a Polícia Civil. O caso foi registrado no dia 24 de janeiro e a criança chegou a ser socorrida com parada cardíaca. Passou pelos procedimentos de reanimação, mas não resistiu. O menino apresentava hematomas na região da cabeça e escoriações pelo corpo. A Polícia Civil esteve na residência da criança e acredita que ela caiu do sofá no apartamento onde morava no condomínio Copacabana, na zona oeste da cidade. Mas o laudo da perícia aponta que a causa da morte foi desidratação. Infelizmente, mais um caso triste que também foi registrado aqui na nossa região.